A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, o programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas da atualidade com base na doutrina espírita. Mediunidade e Obsessão. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão e como você já sabe e está acompanhando conosco, não é meu caro ouvinte? Nós estamos estudando o livro Reencontro com a Vida do Espírito Manuel Flamengo de Miranda, psicografia de Edivaldo Pereira Franco, o livro é da editora Leal. Hoje nós vamos estudar o capítulo 17 que tem por título Atividades Espirituais e Manuel Flamengo de Miranda começa descrevendo que durante a reunião de Desobsessão da noite de 19 de setembro de 2002, no Centro Espírita Caminho da Redenção em Salvador, Bahia, enquanto se comunicavam diversos espíritos sofredores, o benfeitor espiritual escreveu a página que se segue. A dinâmica de ação é lei da vida. Em toda parte, o movimento trabalha em favor da ordem e do equilíbrio. Por consequência, o repouso, a ociosidade propiciariam a ocorrência do caos. Então veja que nesse parágrafo está deixando bem claro que a dinâmica da vida não cessa nunca, ou seja, não há inoperância, não há inatividade, não há ociosidade no mundo espiritual. Tudo quanto parece imóvel e imutável encontra-se em completa agitação, que os órgãos dos sentidos humanos e alguns delicados e complexos aparelhos não conseguem captar. Sendo a vida terrestre natural efeito do mundo causal, de energia e de programação, neste as ações são responsáveis pelos valores que trabalham para a evolução espiritual do ser. Nesses mundos intermediários entre o físico e os mais felizes, reinam incomparáveis movimentos de edificação, porquanto também eles prosperam com a sua comunidade espiritual, ascendendo na escala superior infinitamente. Então é assim, meu caro ouvinte, o mentor está descrevendo aqui que há construções no mundo espiritual, há edificações. Vamos esclarecer esse conceito. Esclarecendo o conceito. Do livro Depois da Morte, de Leão Deni, na sétima edição da editora da Federação Espírita Brasileira, em seu capítulo 35, Leão Deni cita o espírito, pelo poder da sua vontade, opera sobre os fluidos do espaço. Combina-os e os dispõe a seu gosto. Dá-lhes as cores e as formas que convêm ao seu fim. É por meio desses fluidos que se executam obras que desafiam toda comparação e toda análise. Construções aéreas, de cores brilhantes, desembórios resplandecentes, circos imensos, onde se reúnem em conselho os delegados do universo, templos de vastas proporções, de onde se elevam acordes de uma harmonia divina. quadros variados, luminosos, reproduções de vidas humanas, vidas de fé e de sacrifício, apostolados dolorosos, dramas do infinito. Como descrever magnificências que os próprios espíritos se declaram impotentes para exprimir no vocabulário humano? É nessas moradas fluídicas que se ostentam às pompas das festas espirituais. Os espíritos puros, ofuscantes de luz, se agrupam em famílias. Seu brilho e as cores variadas de seus invólucos permitem medir a sua elevação, determinar os seus atributos. Então é dessa maneira palpitante, natural, que vamos encontrar na vida causar o mundo espiritual, de onde todos viemos, para onde todos retornaremos, estruturas de construções para habitação e exercício natural da dinâmica da vida, que é a continuidade da imortalidade de todos nós espíritos. Os espíritos que neles estagiam são convidados a atividades inumeráveis, graças às quais dão prosseguimento aos labores que experienciaram na existência corporal e a morte não conseguiu interromper. De outras vezes, programaram futuras realizações que deverão enfrentar, contribuindo para a renovação do planeta e a superação dos males que afligem as criaturas que hospedam. Pesquisas nas diversas áreas da ciência, da tecnologia, do pensamento, das artes, da fé religiosa, ampliam a capacidade de entendimento de seus realizadores, que mais tarde transferirão para o planeta em ministérios enriquecedores e felizes. Então é assim que a mediunidade é essa ferramenta bendita em nossas vidas, meu quer ouvinte. Porque com a construção dos valores do bem, com os avanços em todas as áreas da ciência, da tecnologia, das artes, da amplitude do entendimento da fé religiosa, tudo isso chega até nós através da comunicabilidade dos espíritos. Então é por isso que estamos divulgando esse programa, estudando a mediunidade, porque é a ferramenta de conexão com o progresso, com a evolução natural na dinâmica da vida no mundo espiritual, que vai ser transferida para o mundo físico, através dos médiums. Escolas e universidades especializadas, transferem o conhecimento das esferas ditosas para esses laboriosos buscadores da verdade, que se capacitam para os futuros cometimentos iluminativos. Então assim como nós aqui na Terra, com o uso da mediunidade, vamos captar recursos de inovação e evolução do mundo espiritual mais próximo, os habitantes do mundo espiritual mais próximo de nós, também são médiums de condições de esferas mais elevadas, que vão receber mais instruções. E esse encadeamento, meu caro ouvinte, chega a partir do próprio Mestre. É o próprio Jesus, sob a ége divina, trazendo para nós recursos iluminativos cada vez mais amplos no progresso e na evolução humana. Não havendo lugar para inação, o trabalho fraternal de auxílio recíproco faculta que sejam organizadas caravanas especiais de socorro às criaturas humanas, que passam a ser tuteladas pelo nobre auxílio. A fim de que se renovem, tenham as suas aflições minoradas quando não são cessadas, e o amor se encarregue de equacionar os tremendos conflitos gerados pelo ódio, pela vingança e pela revolta, que remanescem naqueles que pretendem desforçar-se dos males de que foram vítimas. E sem apoio na confiança irrestrita em Deus, que a tudo corrige pelo amor, tomam nas mãos a clava da justiça e enlouquece, ampliando os círculos das obsessões e as manifestações de doenças e dramas de toda a natureza, que infligem os seus desafetos com objetivos destrutivos. Então aqui está, meu caro ouvinte, o raciocínio direto, claro e preciso, que a responsabilidade da construção dos nossos males, das doenças, dos dramas, dos conflitos que se estabelecem em nossas vidas, são resultado da nossa proposta de rebeldia, da nossa necessidade de vingança, da ilusão de alimentarmos o ódio e de não utilizarmos os recursos libertadores que o lhe proporciona. Então, se esse recurso mediúnico da luz fosse captado pela humanidade, se nós nos dispuséssemos de coração e fomos receptivos a essas condições, nós não nos permitiríamos as dores criadas por nós mesmos. Aprende-se a ajudar em anonimato reconfortante, oferecendo-se apoio e respiração, aqueles que se encontram algemados aos vícios e aos tormentos, sem nunca deixarem desanimar, mesmo quando os resultados não se fazem auspiciosos. Treino misericórdia em visitas de auxílio e amparo as regiões de sofrimentos inenarráveis, de onde procuro retirar aqueles que se apresentam com melhores disposições íntimas para o refazimento pessoal. Então, o médium na terra que assume o seu compromisso com Jesus no trabalho das reuniões mediúnicas, no exercício do bem, também pode aproveitar o sono físico em que nós, espíritos, vamos afrouxar um pouco mais os laços do corpo e vamos ter com outros irmãos do mundo espiritual, continuando com a tarefa de médiums, também enquanto estamos com os corpos dormindo, mas o espírito não dorme e fica ativo e pode ser utilizado como recurso de auxílio também no mundo espiritual, sendo ferramentas úteis na intervenção dos outros benfeitores que contam conosco na proposta de crescimento e experiência para que também possamos aprender a amar, enquanto estamos desenfaixados ou simplesmente dormindo e o espírito que jamais descansa, que jamais permanece nativo, pode ser útil também nesses momentos. Assumem responsabilidades com muitos daqueles que que aportam às províncias onde residem, como náufragos, que são internados em clínicas próprias, de acordo com as mazelas que conduzem, assim como de repouso e refazimento para a adequada reconquista da saúde e da paz interior. Então veja como é importante a nossa vigília estar no foco da oração, no propósito do trabalho, porque mesmo durante o sono físico, junto aos nossos mentores, nós podemos buscar essas regiões de sofrimento e estabelecer contato através de orientações, através da oportunidade de doação de fluidos. Os Espíritos superiores contam conosco e podem estabelecer essa conexão se assim desejarmos. Isso se faz nos momentos de sono antes de repousarmos com uma oração pedindo ao mundo espiritual, pedindo aos nossos benfeitores que nos incluam na proposta de esclarecimento e trabalho. Assim teremos um som tranquilo e uma oportunidade de ocupação útil que nos impede que o mal se aproxime de nós. Vamos continuar com esse raciocínio já já no próximo bloco. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje. Continuamos a estudar a obra Reencontro com a Vida do autor Espírito Manuel Filomeno de Miranda, médium Divaldo Pereira Franco, editora Leal. Você já sabe, meu caro ouvinte, você pode acompanhar conosco, você pode nos enviar sua pergunta, você pode enviar sua mensagem. Nós podemos comungar com esses estudos e estabelecer a busca pela condição que a doutrina espírita nos oferece em seus alicerces consoladores e esclarecedores para as nossas vidas. Nós estamos estudando o capítulo 17, cujo título é Atividades Espirituais. Então, enquanto está ocorrendo as reuniões mediúnicas em que Manuel Filomeno de Miranda está participando, o mentor vai transmitindo através da psicografia sua mensagem. Simultaneamente, reconstroem-se grupos familiares que envolverão a terra a fim de repararem equívocos juntos ou construirem novas edificações de harmonia. Então, veja que a família espiritual vai estabelecendo concurso e comunhão constantemente e esses grupos combinam para reencarnar juntos e se reencontram na terra dentro dessa experiência reencarnatória e muitas das vezes estabelecem concurso de trabalho. São os amigos e irmãos espirituais que se reúnem e fazem trabalhos no mundo físico na oportunidade de recuperação de seus equívocos. Então, muitos de nós que nos reencontramos na casa espírita podemos estar dentro desses grupos familiares. São aquelas pessoas com as quais nós temos muita simpatia, muita sintonia, muita comunhão de valores e vamos construindo oportunidade de trabalho nesse sentido. Não sendo necessários largos períodos para o repouso, em razão da inexistência do cansaço, o desenvolvimento de atividades é sempre ampliado, com intervalos de auspiciosos encontros de arte e de beleza, ou para se poder fluir as esplendorosas mensagens da natureza sem a poluição mental geradora das demais que ameaçam a vida terrestre. Então, uma vida de origem natural, a vida de espírito, sem o corpo físico, sem o peso da organização física, nós não temos essa necessidade de reparação para o sono. Apesar que muitos que desencarnam até se adaptarem no mundo espiritual vão passar por essa necessidade de recuso, de sono, de uma alimentação de caldos, de frutas, de fluidos e oportunidade de refazimento até que se adapte novamente à sua origem, porque a condição natural é essa, não ter cansaço. Os espíritos intercambiam sentimentos de afetividade pura e profunda, sem quaisquer tormentos egotistas e derivados das faixas primevas do processo evolutivo. Então, o que o mentor está dizendo aqui é que uma vez atingido essa condição de consciência de espírito, de labor, de atividade, de dinâmica, de plenitude de ação no bem, comungando com os valores do mundo espiritual em conexão com a proposta do Cristo, ocorrem então essas oportunidades de libertação e a vida se torna assim, com todas as propriedades que o espírito pode apresentar, atingindo as culminâncias da paz, dos valores do bem e das condições de crescimento e evolução que proporcionam a verdadeira felicidade, porque nas coisas materiais nós não a encontraremos, teremos oportunidade de zelo, de ação e cumprimento do dever, mas não pode ser o nosso foco, porque o apego nos impede de estabelecer esse crescimento das propriedades que o espírito pode apresentar. O sexo apresenta-se sem as particularidades morfológicas, mantendo-se as expressões recentes da reencarnação anterior, porém sem os impulsos perturbadores da libido, a manifestar-se em outros departamentos da emotividade. Então, porque não temos o concurso dos órgãos físicos, a comunhão de sentimentos e a união de espíritos que se amam, e desejo estabelecer a continuidade dessa comunhão, ela se estabelece nesse nível, sem as conturbações das necessidades da libido. Não há competição destrutiva, em que alguns pretendam o pódio da glória, porque o maior servidor sempre passa sem ostentação, nem a volúpia da fatuidade humana. Aqui ele está se referindo aos ensinamentos do Cristo, quando nos convida a desejar ser o maior, porém servindo a todos, sendo o menor de todos, ou seja, o maior servidor é aquele que serve a todos, é aquele que se dispõe a aprender a servir, a amar, a renunciar e está sempre disposto à realização do bem. Todos empenham-se em trabalhar pelo próprio, assim como pelo crescimento geral, esforçando-se em cooperar e produzir, conscientes dos deveres que produzem a realização da felicidade. Desde as mais inexpressivas até as mais desafiadoras atividades, esses mundos espirituais ensejam o prosseguimento da vida em contínuo dinamismo. Eis por que o ultrapassado conceito morrer para descansar faz-se substituído por viver além da morte para prosseguir em crescimento infatigável no rumo do infinito. Treine-se na terra a ação que prodigaliza a aventura e após a morte do veículo físico, prosseguir-se-á em atividade hordeira e confortadora com que sempre se apresentará a vida no seu sentido imortal. Então é assim, meu caro ouvinte, ao adentrarmos, ao sermos admitidos numa colônia espiritual, é preciso estabelecer esse concurso, essa predisposição de comunidade, de comunhão de valores, de receptividade para a ação do bem, na obediência, na disciplina, na vontade de servir. Do contrário, não estaremos aptos a participar de comunidades felizes como essas. É um treinamento conforme o mentor está nos ensinando. E chegou o momento de você receber a Mensagem ao Coração. Mensagem ao Coração Do livro Roteiro, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 6, O Perispírito. Como será o tecido sutil da espiritual roupagem que o homem envergará sem o corpo de carne, além da morte? Tão arrojada é a tentativa de transmitir informes sobre a questão aos companheiros encarnados, com difícil se faria esclarecer a lagarta com respeito ao que será dela depois de vencer a inércia da Crisálida. Colado ao chão ou à folhagem, arrastando-se pesadamente, o inseto não desconfia que transporta consigo os germes das próprias asas. O perispírito, ainda corpo organizado, que representando o molde fundamental da existência para o homem, subsiste além do sepulcro, de conformidade com seu peso específico. Formado por substâncias químicas que transcendem a série estequiogenética conhecida até agora pela ciência terrena, é aparelhagem de matéria rarefeita, alterando-se de acordo com o padrão vibratório do campo interno. O organismo delicado e extremo poder plástico modifica-se sob o comando do pensamento. É necessário, porém, acentuar que o poder apenas existe onde prevaleçam a agilidade e habilitação que só a experiência consegue conferir. Nas mentes primitivas, ignorantes e ociosas, semelhante vestidura se caracteriza pela feição pastosa, verdadeira continuação do corpo físico. Ainda animalizado ou enfermiço O progresso mental é o grande doador de renovação ao equipamento do espírito em qualquer plano de evolução. Note-se, contudo, que não nos reportamos aqui ao aperfeiçoamento interior. O crescimento intelectual com intensa capacidade de ação pode pertencer a inteligências perversas. Daí a razão de encontrarmos em grande número compactas falanges de entidades libertas dos laços fisiológicos operando nos círculos da perturbação e da crueldade, com admiráveis recursos de modificação nos aspectos em que se exprimem. Não adquiriram ainda a verticalidade do amor que se eleva aos santuários divinos, na conquista da própria sublimação, mas já se iniciaram na horizontalidade da ciência com que influenciam aqueles que, de algum modo, ainda lhes partilham a posição espiritual. Os anjos caídos não passam de grandes gênios intelectualizados com estreita capacidade de sentir. apaixonados guardam a faculdade de alterar a expressão que lhes é própria, fascinando e vampirizando nos reinos inferiores da natureza. Entretanto, nada foge à transformação e tudo se ajusta dentro do universo. Emmanuel, para os nossos corações, meu caro ouvinte, aí se encontram as possibilidades de crescimento e dependem do nosso concurso, da nossa responsabilidade, do nosso trabalho, que possamos permanecer com Jesus e crescer hoje sempre nos horizontes consoladores e libertadores da sua doutrina de amor. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.